Papai Noel Tem barba branca, tem o gorro vermelho, tem cabelo cacheado e é gorducha Papai Noel, ele é um pouquinho barricudo, ele é idoso Papai Noel, tem gente Faz as crianças felizes Ele é um bom velhinho Dá presente para as crianças Para as crianças que obedecem o papai, que obedecem a mamãe, que fazem tarefinhas, que não brigam na escola Papai Noel existe para trazer muita alegria Para trazer felicidade para as crianças Esse ano ele vai dar os presentes Eu gosto muito do Papai Noel Eu gosto do Papai Noel Eu gosto muito do Papai Noel Todo sonho pode se realizar, basta acreditar E você, já sabe o que vai pedir de Natal esse ano? Então escreve sua cartinha e manda pra gente TV Antena 10, o Natal de todos os sonhos